E ae seus, é a tropa dos sonhadores, suave moleque Meu nome é Guilherme 13, manda faca e vai começar o react boladão Trazendo aí, Samp Sonhos, videoclipe oficial É um artista novo aí, que eu não conheço, certo? E vamos ver como é que vai estar esse movimento Lancei alguns vídeos aí, eu lanço vídeo todo dia né mano E os vídeos que eu lancei ontem e no sábado na verdade Comentaram já pra fazer o react desse som aqui do Samp Sonhos mano Vamos ver como é que vai estar esse movimento aí agora Fechou? Então já deixando alto para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e... Toma Luan Medeiros Ah Mais um dia no corre, o tempo passando, vou bolando plano pra mudar de vida Cheio de sonhos, muitos na gaveta, virada de chave com rime batido Quanto tempo da sua vida, cê tá disposto a perder Pelo trampo que banca sua comida, achei privado fazer Uma vida leve do jeito que eu vivo Rodei o Brasil, procurei qualidade Do beat DK que eu destruo na barra Olhei pro meu reflexo, fiz uma reflexão Que minha véia ora todo dia pra que eu vá sem medo E eu sei que eu consigo Pique piloto da NASA Cortando de giro na faixa Buscando meu sonho bem nessa passada Humildade, mudança, virtude, jogar Baseado nas quatro palavras Ação e execução, melhor que perfeição Na minha vinda predestinada Passei de avião e fiz uma oração Pela família que tá com a conta atrasada Menino que sai do corre pra jogar na seleção Pra quem se perdeu no crime e tá sem opção Mais um dia no corre, o tempo passando Vou bolando plano pra mudar de vida Cheio de sonhos, muitos na gaveta Virada de chave com rime batido Quanto tempo da sua vida, cê tá disposto a perder Pelo trampo que banca sua comida, achei privado fazer Mais um dia no corre, o tempo passando Vou bolando plano pra mudar de vida Cheio de sonhos, muitos na gaveta Virada de chave com rime batido Quanto tempo da sua vida, cê tá disposto a perder Pelo trampo que banca sua comida, achei privado fazer Se o meu sonho é o conforto da minha família, o tempo não vou perder Minha véia merece tudo nessa vida, ela vai ter Da hora, da hora, mano Gostei, gostei, achei legal, tá ligado? E tem algumas considerações pra fazer, mano Vou mandar o papo reto, tá entendendo? Porque o bagulho é... não tem como falar Oh, mano, meu Deus, o bagulho está surreal Nossa, e fingir um bagulho Porque não é assim que funciona o movimento, entendeu? Tem que ser o bagulho real que eu senti, mano Ele tem uma boa intenção, assim, do flow, tá ligado? As rimas e as ideias positivas também Eu achei isso interessante, assim, no som Mas tem alguns pontos técnicos, assim, que não deixou o som ficar redondo Se é que você me entende, mano Um som fechado, assim, perfeito pra ouvir E falar, mano, olha isso Teve algumas notas do autotune que eu percebi ali ouvindo de primeira vez Que saiu um pouco do tom, assim, tá entendendo? Eu vou mostrar, mano, eu vou mostrar Porque eu não ouvi esse som de novo E a gente vai ouvir aqui Daqui a pouco a gente vai trocar essa ideia com mais precisão Demorou? Já vou ouvindo aqui, já vou comentando, hein, rapaziada É o seguinte, eu gostei muito desse refrão aí mesmo, mano Chapei nesse refrão A entrada dele no som, assim, eu achei muito chave Combinou certinho ele começar sem a bateria do instrumental E depois entra ali a bateria do instrumental Achei esse bagulho muito louco E as rimas internas, mano Que tem no refrão aí, certo, mano? O bagulho ficou doido Deixa eu ver se tem a letra aqui, ó Mas um dia no corre, o tempo passando Vou bolando o plano pra mudar de vida O tempo passando e vou bolando o plano pra mudar de vida Cheio de sonhos, muitos na gaveta Virada de chave com rima e batida Quanto tempo da sua vida você tá disposto a perder Pelo trampo que banca a sua comida Mas te priva do prazer, pá Tá ligado, mano? Achei muito doido esse lance aí Tipo, quanto tempo da sua vida Você tá disposto a perder Pelo trampo que banca a sua comida Tá entendendo, mano? Achei da hora esse lance aí, certo? E aí vem o verso aqui do som, mano Onde o Samp, ele Tipo assim, tem algumas notas ali Que eu acho que elas poderiam ficar melhores Tá ligado? Não que ficou ruim, não é isso, mano Mas tipo assim, poderia ter ficado melhor Assim, poderia ter ficado mais confortável No som, assim, nos ouvidos, entendeu? E também eu acho que em algum momento Me parece, eu tenho a impressão De que ele perdeu o flow, entendeu? Ele quis falar uma parada Que não tava cabendo Por isso que ele comeu um pouco Do próximo compasso Ó, essa é a ideia que tá na minha mente, mano É um bagulho É isso mesmo que eu quero dizer, mano Tipo assim, não coube o que ele falou Aí ele meio que deu uma atropelada Nas palavras, tá ligado? É mais ou menos isso Eu vou mostrar pra vocês, mano Só pra vocês terem essa visão Que eu tenho aqui Ó, vamos ouvir o verso aqui, ó Ó Ó Ó Minha família Não vou perder Minha velha merece tudo nessa vida Suado Ó Fudi Eu não Tenho Tá É É, achei que foi esse mundo Tipo assim, tem um fundamento ali no flow, tá ligado? Mas eu acho que não ficou tão confortável assim pra mim, tá ligado? Parece que ele tá falando um monte de coisa assim E talvez a vibe do som era mais na outra que ele Na outra vibe que ele tava fazendo Que era tipo um Cantando assim, mas um bagulho mais confortável pra falar, tá ligado? Aí ele acelerou demais Eu não sei se ficou tão da hora na minha visão Na moral, é isso mesmo E no verso dele aqui Ele sobe a nota da voz Assim, ó Ele fala ação e execução Só que eu não sei se tá no tom correto Ideal assim Porque Não sei se ficou tão confortável, mano Vou mostrar pra vocês aqui, ó Só pra vocês se ligarem, ó Ação e execução Eu, tipo assim, entendi a intenção, tá ligado? Só que ali também ficou Muitas frases sem espaço entre elas Eu sei que era um momento do speed flow assim Só que, mano, sinceramente Não chapei tanto Vou falar a real aqui E é isso Achei, tipo assim, da hora a intenção E o que ele fala também Pelo menos isso eu reconheço Firmeza Mas não bateu tão bem assim pra mim Gostei mais das outras partes Principalmente do refrão E depois vem o refrão aí, rapaziada Pra poder finalizar o som, certo? E o movimento é esse Satisfação total aí, Samp Você é bom, mano Vai pra cima Tem as ideias da hora Tem as ideias pra frente Eu gostei, mano Gostei dos flows ali Acho que pode melhorar Alguma coisa no delivery Na entrega ali Na hora do Na gravação, na verdade É, porque esse bagulho é É mais da gravação mesmo Mas isso aí é com o tempo, mano Com o tempo O bagulho vai mandando Vai fazendo mais som Vai evoluindo Vai consumindo mais coisa Vai, mano A vida é assim, mano Vai lançando esse aqui O próximo vai ser melhor E o outro próximo vai ser melhor E assim que é Demorou? Fica esse convite bolado aí Pra você ir dar aquele Confere, aquele Fortalece lá no som do Samp Sonhos Demorou? Essas são as minhas considerações Se você curtiu Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra você não perder Nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí Nas redes sociais aí Que o movimento acontece Meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais reacts Em breve tem mais análises Daquele jeitão Moleque doido É nóis Tchau 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 Tchau